A governadora Rosiana Sarney recebeu nesta segunda-feira membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia instalada no Congresso Nacional. O relator da CPI, o senador Magno Malta, chegou acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Marcelo Tavares. Na comitiva também, deputados estaduais e membros do Ministério Público Federal e Estadual. Segundo o Magno Malta, a governadora aprovou as propostas sugeridas pela comissão. A governadora há de fazer a indicação dessa força-tarefa junto com o seu secretário de Segurança, o Ministério Público, os seus membros, a Assembleia Legislativa e essa força vai condensar todos os processos, demandas e denúncias da população do Maranhão que não andaram de crime sexual de abuso contra a criança para dar uma resposta rápida à sociedade. A governadora Rosiana Sarney falou no final da visita que o governo do Maranhão vai fazer todo o possível para combater esse crime que vem destruindo o futuro de muitas crianças no país. Vamos fazer a força-tarefa, o vírus e também fazer um itinerante para que agilize os casos que tem pelo Maranhão todo.